Tá te levando pro presidio e fazendo sua ficha agora, senhor? Si, senhor, si, senhor. Bora. Caralho, começando por fazer vídeo com vocês o seguinte, guys. Eu ia falar pra vocês que ia começar agora um vídeo mostrando um servidor novo. Aquele outro servidor que eu falei que ia mostrar. É esse aqui, Bangu 8, mano. É um servidor que simula um presídio, tá ligado, tio? Beleza, guardinha. Demorou, irmão Eu quero conhecer um pouco, eu achei interessante isso aqui, tá ligado? Então vamos comigo aqui, deixa aquele like já Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, mano Vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano A gente já tá sendo preso, tá ligado? Acho que é porque eu tava com a banha da polícia, mano Por que eu tô sendo preso, doutor? É, todos chegam na cidade e tem que fazer uma ficha Que é fazer um ficha positivo Correto, senhor, correto Pra gente ter o controle de quem entra e quem sai na cidade Entendi Caralho, mano Eita, porra Esse, mano, a recepção é isso aqui, gás Tu chega na cidade O cara já te pega e te leva pra cadeia, mano Porque o RP é dentro do presídio, mano E é o seguinte, eu tenho algumas informações desse presídio Você, lá, você pode tentar subordinar o guardinha, tá ligado? Até os guardinha lá, igual na cadeia normal E lá na cadeia você vai poder achar faca, achar tijolo Algumas coisas pra poder se defender lá dentro da cadeia, mano Então, tá ligado? Dá pra fazer um RP Master Como você faz rebelião Tem a opção de fazer rebelião, tá ligado? Eu tô louco pra chegar lá na cadeia, quero ver como é que é essa cadeia, mano Na moral, velho Deve ter sido essa parada engraçada Sim, senhor, sim, senhor Tem muito preso já, doutor, lá naquela região ali? Tem uns 10, mais ou menos lá Tem uns 10 lá, né? Uh, já foram uns 3 pra solitária já Porque teve uma briga na cela lá Entendi, entendi E, doutor, será que tá vindo um resgate ali, doutor? Tem uma moto atrás, hein? Oi? Tem uma moto atrás de nós ali É, central, tem uma moto me perseguindo aqui Perseguindo um ônibus, positivo Ih, rapaz, vai dar ruim aquilo ali, guys Tem uma moto perseguindo um ônibus da prisão Cara, que eu passo a solitária, mano Como assim, véi? Olha o Cristo Redentor lá atrás, lá Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver É o seguinte, você vai preso aqui, guys Mas com o tempo você vai poder ser solto E aí sim, você vai poder fazer um RP fora da cidade, tá ligado? Fora da cadeia, tá ligado, mano? Então, olha, tem uma favelinha Deixa eu passar perto de uma favela agora, se liga Favelinha perto do presídio, mano Olha aí a favelinha dos caras, véi Favelinha novinha, né? Pequenininha Pequenininha, tá ligado? A comunidade tá crescendo ainda Quando crescer, eles vão botando mais, tá ligado? A moto... Eu achei diferente esse RP, tá ligado? Eu falei, ah, vamos testar, ver como é que é Então a gente vai entrar agora, mano É uma cadeia provavelmente nova, mano Acho que é uma cadeia que eles fizeram Nem é aqui, ó Ou é aqui mesmo, aqui embaixo? Deve ser, deve ser Se liga no hall já, que eu tô chegando aqui já Vamos lá, mano Ixi, já tá chegando já Tinha um presídio, aí Ô, doutor, mas aí Os caras lá não é muito perigoso, não, né, doutor? Ah, os caras... Cara, se contar que chegou um caralhão novo lá Os caras chamaram de cabaço E passaram a faca nele Que isso, doutor? Faz isso não, pá Você tá levando a nós pro curral, caralho? É, tem que tomar cuidado O cara chegou lá no mar Falando que a prisão era dele E passaram o rapo nele Pode crer, pode crer Caralho, ainda bem que ele deu esse toque, véi Tá louco, eu vou chegar lá e tomar uma facada, mano Eu vou chegar lá pianinho, tá ligado? Não, tem que chegar a te dar uma dica Chega pianinho Tentar assim, tomar com os caras lá Que tu não vai morrer não, tá ligado? De boa, não, tá tranquilo Caralho, mano Tem que fazer parceria com o guardinha lá, mano Já, tá ligado? Chegar lá no local, véi Quero nem saber, mano Cara, te falar aqui logo Cuidado com o do cabelo roxo Ele é o mais... Ele é o mais... Já louco até Entendi, entendi Estou a 700 metros Chegamos, cara Chegamos no presídio aqui, mano Opa, bom dia, senhores Bom dia, bom dia Pra mim é um mal dia, né, doutor? Pô, pra mim não é Menos um vagabundo na rua, não Sim, sim, doutor Acompanha aí Estou sendo preso porque eu estava com a bonha da polícia Porque é isso Aí é osso, hein, mano Olha isso aqui, gás Meu Deus do céu Coloca a roupinha Sim, senhor Sim, senhor Meu pai, mano Vai Vê se seu nome está certinho na sua identidade Sim, senhor Eu vou fazer a ficha dele Não, doutor, não, doutor Tá, não Não, tá, não? Tá, não É, vem, coloca a roupa aqui Aonde? Aqui mesmo? Aí, ó Puta que pariu, mano Tu retira e coloca Qual a idade do senhor? Vai sair já, se é só Correto É... 33, doutor Maravilha Mentaliza a f-11 de novembro Vou preparar a cela dele ali Sim, senhor Sim, senhor Tranquilo Acompanha a gente aqui Pô, não liga muito não Porque todas as celas aí estão em manutenção E só está funcionando no ano-momento Então está um pouquinho lotada Correto, correto, doutor Tá com medo um pouquinho, né? Falou que está tendo muitos acidentes aqui, doutor Ué, só tem um maluco lá que ele... Ele era para estar no hospício Só que o hospício está lotado Entendi Aí colocaram ele aqui Puta merda, velho É RP dentro do presídio, mano Bangu 8 Isso aqui vocês nunca viram Eu tenho certeza, mano Estou muito curioso isso aqui Vamos lá, doutor Tia, havia uns caras meio loucos ali Isso aqui, me dá a tua identidade Sim, doutor Vamos aí Maravilha, você só Meu pai do céu, guys Olha como é que é o presídio ali, guys Olha ali, mano Está meio escuro, tá ligado? E tem uns caras lá que eu vi, mano Meu pai do céu, velho Vou ver o que vai dar Vou tentar se enturmar ali, tá ligado? O cabelinho está em dia, tá ligado, mano? Barbinha Não quero chamar muita atenção, não, velho Primeiro dia eu quero ficar só no meu canto ali De boa, velho Acompanha aqui Minha mãe Olha aí, guys Olha que massa, velho Nossa, tem os caras na mesma cela, velho Puta que pariu, mano O que eu estou fazendo aqui, velho? E aí, doutor Vai liberar nós, não, porra Já vai ter almoção aí Vou liberar vocês E aí, esse cabaço aí O que é esse cabaço? Logo, doutor Vai todo mundo lá pro fundo Todo mundo lá pro fundo Pra me fechar a cela O que é esse cuzão aí, doutor? Será loucada aqui, doutor? Ah, você que tá no cantinho quietinho, hein? Qual é, Lovato? Suave? Tranquilo, tranquilo, é? Tem o artigo aí, Jô, doutor É o que, doutor? Tem o artigo aí, irmão Artigo? Um, três, dois, mano Vai lá pro fundo lá, rapidão É isso, porra Tá puxando o que aí, Jô? Tô puxando Tô puxando Porque eu tava com o chapéu errado, tá ligado? E aí, esses caras me prenderam Que isso Eu não sei por que me prenderam Vai todo mundo lá pra parede de lá Vai todo mundo pra parede, sim Vai dar Correto, doutor, calma aí Não dá pra ficar todo mundo na parede, não Esse vazo aqui é mó fedido Vem cagou nessa porra aí Vem cagou nessa porra aí, velho 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 Ó, já já vai ter almoço aí Daqui um minuto Vou liberar vocês aí pra fazer uma corridinha na cor Valeu, valeu, doutor Eu tô na broca Ô, doutor, tô me enganchando Na broca, velho Ué, pode ficar assim ainda, mano? Ô, quer que eu canto uma música pra vocês aqui? Não, não, não Tá de boa, tá de boa, mano Não, 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 não é de boa Isso pra ser, velho Então tá bom, hein É, tá tranquilo aqui, mano A parada aí, mano Só muito tempo aqui já, mano? Não, seis meses, mano Por aí, tá ligado? Seis meses já aqui, velho? É, ué Falando com você Que isso, velho Tadoura quebrada, doutor Rapaz, mas tem um monte de cela, mano Por que a gente tem que tá todo mundo junto? Só não acredita Ah, mano, aqui é Bangu 8, né, mano? Tá, o resto tá tudo com o vaso quebrado O resto tá tudo com o vaso quebrado É que teve uns gordos que foram sentar nos vasos aí e quebrou, entendeu? Pode crer, pode crer Um deles é quem tá ali no campo Olha a meta que tá tudo isso aqui, velho Meu Deus, eu tô tentando identificar quem aqui Esse cara aqui é o doido que todo mundo fala Minhoca, mano Ontem foi meia 1 almoço, ontem foi lá, mano Pô, mas volta de hoje vocês comeram... Vocês comeram 50 centíratas, mano Minhoca, mano Minhoca, doutor? Que isso, eu vou comer minhoca, velho Não, mas não reclama, não Não reclama, não Eu tenho que comer larvinha, mano Que isso, velho Pô, até é bom, mano Minhoca é bom Ah, eu tava de boa no aeroporto Do nada, eu vou comer minhoca, velho Eu tava com saldo, velho Maravilha Ó, todo mundo faz uma filia ali na frente ali Que o policial vai tá dando pra você comigo O pai é o bravo, o pai é o primeiro, tá? Um por um, sem bagunça Sai fora, sai fora, filhão Sem coxar aí, rapaziada Sem coxar aí Eu gosto de ser o último de boa, mas cheguei por último mesmo Maravilha, você é o último De boa, de boa Cara, pra mim tá fechado Se chiscar vai tomar borracha Vambora, vambora, guys De boa Pô, já chegamos na hora da comida, velho Melhor horário, velho Imagina comer minhoca, velho Afasta, afasta Tira essa mão daí, velho Tira essa mão daí, mano Tira essa mão daí, mano Valeu, valeu Olha como é que é o presídio, velho Olha que top, mano Eu vou dar uma olhada ainda melhor, guys É que tá meio escuro aqui dentro, né, mano Aqui é meio escuro Não tem muita luz, velho Eu tô vendo que tem umas áreas diferentes ali, velho Aí, essa fila tá muito devagar, hein Bora, bora, bora Calma aí, pô Calma aí, valeu Caralho Mano, eu tô indo Calma aí, guys Eu tô, tá ligado? Eu tô meio perdido aqui, mano Eu posso tomar facada a qualquer momento aqui, filho Eu tô ligado que tem um monte de lugar que tem faca, mano Espalhar tijolos, caralho Eu vou pegar um e vou guardar, mano Eu sou palhaço Calma aí É carne nova? Come só um Tranquilo, doutor Tranquilo, tranquilo Porra, carne nova é foda, hein, mano Mas esse cara senta no chão por quê, mano? Pega o ketchup, né, cara Não, esse cara manda o doido Eu não faço nem ketchup, velho Senta aí, pô Ô, de verde Chega aí, mano Fica com vergonha, não Que boa, de boa, mano Tá sentando sozinho aqui, velho Senta aí, senta aí Pode nem traficar, mas Qual é seu nome, de verde? Bratona da Silva, mano Entendeu, mano E aí, mano Qual que é seu corre aí, tó Que que é? O que que aconteceu pro senhor tá aqui? Então, mano Eu tava Eu viajei, tá ligado Pegar um avião Vim pra cá Pra cidade E aí, mano Eu achei um chapéu errado, velho Botei na cabeça Os caras me prenderam Caralho, mano O sistema tá foda O sistema tá osso, mano Preso pra um chapéu errado, tá ligado, velho Assim, ela super lotada, né Comendo minhoca aqui, mano Tô até com medo de comer essa pizza, velho Tá ligado? Eu comi num avião lá, mano Mas tá gostoso Tá gostoso essa pizza, pô Mas tinha minhoca mesmo? Tem, tem Mas só pega um ketchup lá Normal Normal Tá chegando ali, ó Pô, ele que nem ele que não vai ter que meter a mão, hein Tem que comer uma pizza aqui primeiro, né? Eu comprei o caminho verde que nós fazemos Bora, irmão, fica na fila indiana Tá difícil, hein? Uai, os caras não estavam na fila indiana, não Porque ela veio da... Caralho Caralho Eita, porra Que que é essa, porra? Que que é isso? Nossa, a pizza aqui, vem isso aí, doutor O cara tá comendo um fuzil, velho Eu achei isso aí, hein? Calma aí, doutor Comer uma pizza, calma aí, doutor Essa pizza... É, você ia esconder um parafal dentro da pizza aqui Eu tô falando que essa pizza tem minhoca Mas tem coisa demais aí dentro É contrabando Quem é isso aqui? É um pouquinho calcinha, né? Comer uma pizza, tem um parafal, velho Caralho, vambora, mano Cara, vai acontecer aqui, sim, mano Cara, vai acontecer alguma coisa aqui, mano Tem um cara de colete aqui Guys, é lógico, tem alguns bugs, sim, mano Mas é interessante o RP, guys Na moral, eu tô achando muito interessante Vamos ver o que que tem, ó Pra abrir o inventário, é F2, cara Eu tive um probleminha que eu tive que sair do jogo umas duas vezes Tá bom, aperta F2, se você apertar aspas vai que trava o jogo Chegou como? Chegou, você viu? Você viu? Tá subiando ali na portinha O que que vai acontecer agora aí, mano? O Playboy ali acabou de chegar Não, não, vai tomar um banho de sol aí, doutor Fica na fila indiana aí Poxa, eu ganhei um real aqui, velho É bom, pô Noice Ô irmão, tá vendo aí? Caralho, mano Vocês tiraram esse um real, né? Ih, travou no lanço, o cara aqui Tá louco, não tem como pegar parafalque não, velho Você quer faca, velho Aí, men, ó Quem travou no lanço, vai, vai, cara Vai, mano O cara travou, aí, velho Eu tô assim Bora, bora Tá chegando, mais um parafão Bora seus detentos do caralho Pô, minha missão aqui é pelo menos dar uma ferroada em um, tá ligado? Vai, tá com demor do Playboy 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 É isso, mano Eu não perguntei, mas eu acho que isso faz sentido, tá ligado? Vai, mano Se tu morre aqui, eu volto para a cidade Vai, caralho Abre, Mberto O cara ali vai tomar uma ferroada, hein, mano Que isso, mano Acabou a meia hora para andar, caralho Tem a fatinha aqui já, hein Vai, vai, vai Vambora, vambora, tio Quero ver o que vai acontecer aqui fora, mano A gente vai brincar aqui fora aqui, mano, agora? Caralho, que louco, velho Aqui é onde a mãe chora e o filho não vê, hein Vocês têm 5 minutos aí para tomar o brand só de vocês Se exercitar, tranquilo? Caralho, 5 minutos? 5 minutos Irmão, dá 10, dá 10 Vai procurar a faca por aí, chora louco, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Exercício aí, rapaziada Exercício, mano Bora, 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 exercício aí Todos, mano, eu vou procurar a faca nesses cantos aí, tá ligado, guys? Eu acho que todo mundo vai procurar, tá ligado, mano? Eu tô ligado esses caras aí, tio Aquele guardião tá olhando pra cara, tá ligado, mano? Vamos correr É o que, é o que? Chega aí, chega aí, chega aí Ô, mano, ó, mano Deixa eu dar o papo pra você, tá ligado, mano? Chega aqui, chega aqui Ó, eu não sou cagueta não, mano Mas aqueles guarda que tá falando pra mim que você é meio louco, tá ligado? Eu sou doido mesmo Então, mas calma aí, mano Sem loucura com nós aqui, tá ligado? A gente não tem nada a ver, não, mano Não, então Tem um bagulho aí pra você, se você quiser fazer Que bagulho, que bagulho? Fala, dá o papo Chega aí, chega aí, chega aí Fala aí Meu Deus, já vai dar merda isso aqui, velho Calma aí, guys Ai, caralho, velho Mano, tem umas pedras ali Dá pra pegar não, aquelas pedras, tio? Tá com a pedra na cabeça de um, já era, mano Ô, tem umas pedras aqui, tio Tem umas pedras ali, deixa eu pegar Tem um bagulho que eu vou te mostrar aqui, ó Fala aí, fala aí Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Tá aparecendo pra você? Tô ligado, tô ligado Vou pegar 10 desse daí E eu te levo em outro lugar aí Pra nós fazer um bagulho, demorou? Caralho, vou pegar aqui então, demorou? Demorou, demorou Mano, eu vou pegar aqui, tio Aqui, ó, pegando lasca de ferro A gente tem que pegar 10 lasca de ferro aqui, tá ligado, mano? Ixi, olha os caras aqui, mano Ih, rapaz, cuidado aí, mano Vou pegar aqui umas lasquinhas de ferro, tá ligado, mano? Ah, vou ver se eu consigo ficar forte aqui nesse local, velho Ah Dá bom, dá bom Ah Eu só tô tirando as lasca aqui, tá ligado, guys? Ah Vou ficar preso aí por quanto tempo? Ah, vou ficar um tempinho aí, cara O cara, na real, o cara nem me falou quanto tempo eu vou ficar, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Ah, eu não sei, mano Os caras só te condenaram ou nem condenaram? Ah, então me condenaram porque eu tava com um chapéu, tá ligado? Um chapéu aí, mas Caralho, o sistema tá foda Deixa esses caras passar que eu vou pegar mais lasca, eu não tô besta, né, mano? É foda, mano, daqui a pouco passa a pena aí, mano Dá pra fazer o bagulho certinho, tá ligado? Tem que exercer Ah, calda, aquele cara, vai me caguetar, tio? O cara vai me caguetar pra polícia, mano? Tá metendo o louco, tio Cadê ele? Cadê ele? Vai me caguetar pra polícia Pará, pará, pará Deixei perto do cara ali, tio Sei de nada, não Me deixa aí, mano Vai passar para um pra um, tio Tentar levantar Ixi, sei de nada, tio Tá de boa aqui Tá de boa aqui, mano Tá de boa, tá ligado? Ó, Mecky, tá arrumando o cigarro onde, irmão? Eita porra Não dá, é policial da porra Contra a banda do cigarro na prisão? Vamos saber, velho Meu Deus, mano, tive que deixar a parada no chão lá, cara, tá ligado, velho? Contra a banda do cigarro aqui na... Eita porra, o cara vai fazer preso ali, mano Vem, irmão Não ganha contra a banda não, doutor Caralho Aí já era, tio Aquele ali vai tomar uma pena já, mano Esse é de cabelo rosa que tá metendo É, mano Pega aí, ó Depois você afastou as coisas Tá metendo louco, caralho? Não quer nada, pô Aqui é trafica, pô Chega aí, chega aí, chega aí Pô, cara louco Pegou a lasca e me deu Aí eu vou te mostrar os bagulhos, hein Esse moleque vai me ferrar, mano Licença aí, doutor Dá licença Esse cara vai me ferrar, mano Dá certeza, velho Calma aí, mano Calma aí, não Deu pra pegar, mano Você não pegou os 10, não? Como, porra? Você chamou os caras Os caras ficam todos lá dentro, mano Peguei dois Dá licença aí, mano Todo mundo aí Chega aí, chega aí, chega aí Vamos lá de novo Não dá, mano Tem tempo ainda? Tem É, eu pego os 10 lá Que eu já paguei a polícia Demorou? Demorou, demorou Para, para, para Para, para Para, para Meu Deus do céu Tá enganando os caras ali, tá ligado? Vamos fazer mais um pouquinho De exercício aqui, velho Eu ia pegar, mano Só que chegou um cara do nada, tio A polícia, eu não entendi nada, velho Achei que você ia me entregar, seu trouxa Estão indo embora O policial falou que vai deixar o carro Ah, você já combinou com o guardinha? É, eu não sei o que, eu tô Pode crer, pode crer, porra Não falou nada, cara Eu fiquei com medo Peraí, peraí Peraí, peraí Cara, eu vou pegar aqui as lascas aqui, tio Não sabia não Quantas lascas eu já peguei, velho Então, então Eu já paguei ele Ele vai deixar ficar, tá ligado? Demorou, demorou Só falta cinco Só falta cinco aqui Vou pegar É que eu já tô tanto tempo nessa prisão aqui Que... Já é amigo dos caras, né, mano? É, já sabe de tudo Pode crer, pode crer, mano Pô, mas você não tá me ferrando não, né, velho Se esse cara pegar o com essa porra aqui Já era, mano Não vai dar nada, não Caralho, só tô pegando asca de ferro aqui Dessa porra desse negócio aqui, guys Tá ligado? E não tem revista não, depois que a gente entra? Tem, não, tem não Relaxa, nós ainda vai pro médico Pra ver se tá tudo bem com o físico Pegou tudo? Calma, calma Falta um pouco, falta um pouco Aí nós vai pro médico Ver se tá tudo bem com o físico E volta pra cá Pô, se você pegar um aí também Já ajuda, né, caralho? Eu já tô com uma Calma aí, deixa eu te mandar Pô, moleque burro da porra também, caralho Tô com nove, velho Aí, pega só um 10, 10, 10, aí Bora, bora, bora Vem, vem, vem Vambora, vambora, galera Tô com 10 lasca aqui, velho Ou a gente vai fazer uma faquinha Nela churra nessa porra, hein, mano Vambora, vambora, vambora O cara aqui, mano Já fui no cara correto então, porra Já tem amizade os caralhos Mano, ele tá O que a gente vai fazer aqui, tio? Os dois policiais já sabem O que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui? Você vai afiar o ferro aí Eita, porra, só afiar aqui a parada Mano, e os cara vai ver não O que a gente tá fazendo? Não, não, relaxa, relaxa Faz tudo aí, faz tudo aí Tá, calma, calma Tá, tá, relaxa Vou lá, vou lá, vou lá Vamos, vamos Para, para Mano, ele comprou já os caralhos Vai, vai, vai Tá, não? Dá, não? Valeu, gente, país aqui Os vazios, os vazios Vão entrar lá pra dentro Eu já tenho a base da faca afiada aqui já, mano Tudo, tudo? Tá, pá, só deu pra fazer uma 10 Só dá pra fazer um, porra Ah, vão então, vão então Vambora, vão embora Pará, pará Já tá tudo pronto aqui, tio Eu tô com uma parada aqui já, mano Aqui dá pra ousar, mano Xixe Ele vai conversar com o guarda, mano Vamos atrás do cara ali Que tá fugindo ali, ó Ih, tem um cara fugindo? Aham, ele lá, ele lá Pode falar aí, irmão Como é que é? Dá licença aí, irmão Oi, Chive Oi, Chive, tranquilo? Continua lá Continua olhando os caras lá Eita, porra Ih, já comprou um cara já, mano Continua olhando os caras aí, pô Fala aí, fala aí Passa... Abre a porta lá pra nós Pra nós entrar lá no bagulho Milzão, irmão, milzão Tá, tá Caralho, milzão, mano Tá, porra Os caras já tem treta já com... Fala mais pra ninguém, não, pô Relaxa, relaxa Tranquilo Tranquilo Oi, Chive, o Chive Leva os outros presos lá pra área de... De malhar aí Vamos malhar, vamos malhar Malhar é bom, né, irmão Malhar, malhar é bom, velho É isso aí Vamos malhar, tio Caralho Isso nem que tá bom Bora, bora, bora Todo mundo vai pra academia Bora, bora, bora Todo mundo vai pra academia, mano Caralho Vai pra academia, vai pra academia Bora, 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 bora Coloca eles pra ir pra lá Fugindo aonde? Tem alguém fugindo Calma aí, segura Ó o cara ali, fugindo ali, 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 ali Ó, ó O cara fugindo ali, mano Aqui, aqui, também Não, agora é isso Já vazou, já vazou Esse aí já vazou Eita, porra Guys, aí se você fugir Você é foragido aqui, tá ligado A polícia vai atrás de você, mano Então, ó Então Bora meter o cara aqui Não, não, não Nossa, eu vou continuar Eu vou ficar pouco tempo, mano É, mano O cara vai vazar já Deixa eu bater o papo com ele aqui Calma aí, tiozão Tira em mim, caralho Mas você tá querendo fugir, porra Não, não Só dá uma olhada ali em cima Eu vou falar e falar com o cara, mano É que vocês vão ficar de L, porra Tá ficando doido, irmão? Tu tá ficando doido? Caralho, eu vou voltar pra cá Não sobe mais pra lá, não, irmão Você só voltar na tráfila, eu vou solitário Calma aí, mano Bora, bora Vai pra lá, vai pra lá, todo mundo Bora, bora, bora A cara circulando Tá ficando... O negócio é o seguinte Tá ligado aquele cara que tá com cabelo igual o meu Só que amarelo? Na cela lá você vai passar, ele demorou? Vou pedir o policial pra deixar os seis dois juntos Vou, 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 vou te dar mais milzão Vou te dar mais milzão aqui, ó Ah, porra, mano Eu falei que ia passar um cara hoje Eu vou passar mesmo Ele nem sabia disso, cara Na moral, velho Eu falei, falei esse cara Eu vou querer passar alguém Agora o cara fala que eu vou passar mesmo, velho Então, pega, pega pano aí Pega os pano aí Embaixo da escada ali, ó Deixa eu pegar aqui as paradas aqui, tio Quantos, quantos? 10, pega 10, só te pra garantir Demorou Caralho, a gente tá tendo pouco tempo pra fazer aqui as paradas, mano Daqui a pouco eu falo pro policial lá Tá, eu vou passar o cara de noite Mas você vai... Que desculpa que vai ter, mano? Eles vão tirar na cela e falar alguma coisa? Você vai sair comigo e não vai fugir da prisão, demorou? Vai ter o carro de fuga tudo já Relaxa Eita, porra A gente já vai fugir, mano? É, eu que mando essa porra aqui, velho Eu pago todo o morro pra falar Demorou, demorou Caralho, a gente já vai fugir da cadeia, velho Vai abrir aqui Nossa, a gente vai ficar foragido, velho Deixa eu mandar um rádio Ele fechou aqui pra ninguém ver nós aqui dentro, tá ligado? A parada é o seguinte O que o cara lá fez lá, mano? Deixa, deixa, deixa Ah, não sei lá, mano Maravilha, pegarei, pegarei Ah, já pegou O negócio é o seguinte É... De noite você vai botar ele aqui De verdinho aqui Com o cara que tem o cabelinho igual o meu De cabelo amarelo, demorou? Beleza, beleza E nós dois vai fugir Você bota um carro de fuga lá fora E aí já é mais 10 mil, irmão Não, eu te pago, relaxa Eu te mando depois Tá, mas, ó Eu vou botar o... Vocês dois e mais um maluco de cabelo amarelo? É Olha lá, hein, irmão Olha lá, hein Relaxa E depois você vai abrir Eu acho que não vai nada meter o pé Ixi, tá tendo a ver Calma aí, tá tendo a rebelião É, de radinha aí, ó Tá tendo a rebelião Ô, abre aqui pra nós É, pra nós Vem, vem Ah, é, trancou? Abre, porra Trancou não E trancou de volta Cara, trancou nós aqui, velho Relaxa, relaxa Vamos ver, vamos ver O que a gente vai fazer aqui O que que tá fazendo aqui em cima? Tem nada aqui em cima? Vamos ver, vamos ver Nunca vi, não Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui tem alguma coisa Eita, porra O que? Olha o tiro tocando Olha o tiro tocando, hein Caralho, tá tudo trancado essa porra Ah, tá tudo trancado, velho Mas eu acho que aqui é a sala do secretário Ligado, cara? Dá pra pegar ele e fazer reféns Trouxa Então Eu sei onde que fica o armário de arma também Caralho Aí é louco, hein, mano Aí já era pros caras Eu consigo pegar tudo lá Ah, legal Então vamos esperar Vamos esperar aqui, mano A gente tem que sair daqui, velho Aí nós vamos lá Pra fazer a faca Tá me ouvindo? E o que você faz da vida aí? Ah, eu faço é porra nenhuma Eu tô por aí, tá ligado? Faço de tudo, pouco e nada a pouco, tá ligado? Eu sou dono da favela aí, tá ligado? É uma favela perto daqui? Que a gente passa perto? É, é ela mesmo Eu vi, eu vi, mano Pode crer Aí, mano Todos os caras que passa Tipo, que é preso E passa por ali, ó Nós já intercepto, tá ligado? Pode crer, pode crer Acho que tem uns 30 caras na nossa favela aí Pode crer, pode crer A favela é pesada É nóis, é nóis Agora tem que sair dessa porra aqui Que a gente tá trancada Tem que esperar, tem que esperar aí Não aguarde aí Mano, vem comigo Se vai ter um... Você tá tendo uma... Rebelião Rebelião Vai vir o choque e o bop aqui, não vai não? Vai, mas não mete o pé mesmo assim só Você é louco? Os caras vão revistar nós, porra Antes da meia-noite a gente já meteu o pé, porra Mas vai aí Ai, o cara tá aí Os caras tentaram pegar o guarda lá Tá, tá, tá Leva pra lá pro lugar Leva lá pro lugar Vocês vão sair agora, porra Agora é agora Desmaiar o guarda Puta, vambora, vambora Vambora, vambora Puta que pariu, velho Tirar nada aqui, porra Não quero problema pra mim, não O guarda desmaiou, porra Cadê, cadê, cadê Meu Deus do céu A gente vai vazar agora, guys Cadê o carro, cadê o carro Cadê o carro Pô, e nem vai precisar de matar o cara, mano Vambora 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 Tá, porra, velho Caralho Tava preso do nada, tio O cara ali Facilitou, mano Mas a história é rebelião Agora é a hora, mano Nossa Deixa eu ver se o guarda já acordou lá Talvez nem são guardas Vem, 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 vem Bora, 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 bora Tá, pega essa porra aqui, ó Vê se tá perto Tá trancado, tá trancado E essa bike, tá Vem, 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 vem Tá fugir a pé, porra Não, porra, não vai pegar esse cara ali Lá na favela eu tiro o rastreador Pega isso aí e desova Pega isso aí e desova Ó, vocês não me conhecem não, hein De boa, de boa, irmão Mano, que fuga idiota foi essa, mano Que isso? O cara abriu pra nós ali, mano Tem câmera de segurança Mano, ele tem câmera de segurança e tudo, velho Tem, tem, tem Mas relaxa Nós já meteu o pé já Que isso, velho E eu peguei à toa essas paradas aqui, mano? Não, aí agora já era, velho Caralho, vambora, gás Teve rebelião e deu ruim, mano Pelo menos a gente conseguiu fugir do presídio ali, velho Caralho, as ideias, mano Nenhum dia Agora a gente tá foragido, mano Que lá vai constar que a gente tá foragido Eu vou tirar aquele negócio ali, gás Aqui, deu bugou Eu apertei o botão sem querer, velho Calma aí Estragou o ônibus, velho Estragou, estragou Puta que pariu, velho Calma, calma, calma Governo, né, velho Governo, né Vai, 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 vai Vamos embora Favela aqui do lado, aqui mesmo Caralho, tiozão Vambora, velho Tá fugindo da favela dos caras aqui, mano Lógico, gás Esse aqui, mano Eu ia mostrar o servidor Igual eu mostrei o outro Só que do nada já começou o RP, mano De presidiário, velho Caralho Ia fazer uma parada Fiz o outro, mano Foi no embalo, velho Tá ligado? Então o servidor Se vocês quiserem jogar Mano, é Bangu 8, tá ligado? Bangu 8 Cês acham, tá ligado? Entra aí WhiteLiche é pequenininha, tá ligado? Um que entra vai direto pro presídio, tá ligado, mano? E a gente fugir Então agora a gente tá foragido, mano Se a polícia pegar nós Porra, velho A gente é preso de novo, mano Caralho, velho Tá bem que a favela aqui é perto, hein, tiozão Pois é Se fosse longe, fodeu Eu dei uma passada ali Ela tá pequena Você começou pouco tempo a favela aí? Então É que tem duas favelas que é nossa Mas essa daí tá construindo água, entendeu? Pode crer Essa vai ser nossa terceira, talvez Corre, corre, mano Corre Vambora Vambora, vambora, gás Fugindo Fuga do presídio, mano Caralho Mas é um conjunto perfeito Cabelo rosa e cabelo roxo É, mano Cabelo roxo Não sei de onde você tinha Que meu cabelo é roxo Seu bicho burro do caralho Caralho Dá o tônico, porra Aí a favelinha aí Boa, boa Conseguimos fugir, gás Fugimos do presídio Caralho Que contato que esse porra tem, mano Que ele teve que desembolsar uma grana do caralho Pra pagar, hein, mano Nossa senhora Vambora Chegamos já Agora acabou Boa, boa Talvez os caras não tá aí, não Porque talvez eles estão na outra favela Caralho As casinhas aqui, tio É, oi Maneiro Tem uma dessa nenhuma Nenhuma dessa vaga, não? Uai, tem várias aí Acho que tem umas quatro, pô Mas é que tá, né, tio Eu vou ter que trabalhar pra pegar, né Vai, mas você tá falando com o cara do dinheiro Ah, pode crer, mano A gente faz um empréstimo Se quiser De boa, depois paga, tá ligado? Bora, bora Caralho Caralho, os caras estão construindo a favela aqui ainda, véi Tem nem escada nos bagulhos, véi Aqui tem, aqui tem, ó Vou subir aqui, eu vou subir aqui, ó Porra, essa casa aqui top, mano Eita, porra Essa aqui é massa, hein, mano É, oi Eita, caralho Tá tudo pra vender aí Só esperar Boa, boa, mano Aqui sim Aqui é o escritório, mano Aham Pode crer, mano As favelas aqui é grande Que alguém que eu vou chamar aqui Cara lá do presídio lá Que ele vai vir aqui Ele vai arrumar um carro pra nós Demorou, demorou A gente tem que ir pra onde? A gente tem que ir pra onde? A gente tem que ir É, não Ali na outra favela Cheguei Demorou, demorou Aí, guys Agora a gente vai mostrar outra favela, mano Essa aqui é uma favela que tem Uma pequena, né Você é louco? É passar perto do presídio, caralho Relaxa, relaxa Ela vai trocar de roupa lá Nossa Ô, tá na escuta aí Eu tô Tá na favela da pedeira Ó, os caras estão no radinho O cara passou no radinho aqui também, mano Tá quase morrendo ali, guys Ó Tem fome e sede, mano Olha aquilo ali, mano Se aquele negócio de fome e sede der ruim Você vai morrer, tio Tem um doidão parado ali, ali Ali Tá lá até agora Tem o quê? Tá ali do outro lado, né, mano? É, tá doidão Na escuta, na escuta Na escuta Tô esperando você na favela Espera, tem que liberar os presos aqui, ó Agora é hora de sair da um Nossa, é o agente lá Agente corrupto lá, mano É o corrupto lá, tio Você é louco, mano Vamos pra favela, mano Mano, mete o pé daqui, velho Mete o pé Tá ligado Vai ter almoço lá agora, cê se doi? Que que é? Almoço não Vai liberar os presos lá agora Ah, vai liberar lá Aham, aham Aí eu tamo aqui na outra favela Aí o cara lá vai falar aí Meu irmão, caralho, mano Favela lá em cima lá Ah, lá na pedreira, mano Lá naquele negócio de mineração, cara Esse cara fizeram a favela, olha lá Porra, só quero ver como é que tá aí, mano Tem mais um mal no centro Não sei se você já viu Que que é? Eu sou dono das três favelas Eita, porra É, oi Cara, eu falei com o cara certo então, hein, mano Ela é mais difícil, assim, sabe? De quando tem contra-ataque da polícia Pode crer Eita, porra Olha aí, ó Ah, tá em construção também, né, guys Ó, poucas casas Esperar na verba aí pra nós poder conseguir Pode crer, pode crer Normal, né, mas pra começar Tem que começar de baixo, né Depois vai pra cima Então, se começar de cima Não tem como subir É, então Aí cê vai ficar muito lá em cima Tem que descer, né Aí tem que descer Exato, exato, mano Faz sentido, faz sentido Caralho, a favelinha aqui Caralho, que mó loucura Pra descer nesse lugar também, mano Eu tô sentindo que ele tá perdido, mano Eu não sei Mas tô sentindo que cê não sabe descer ali, mano É, então É porque a subida é diferente da descida E não dá, né Pode crer É porque a subida sobe, né, mano Então, é foda, é foda Aí, moleque Isso aqui é um carrão Pode cortar de boa Então Vambora, vambora, mano Tem a outra favela que ela é mais da hora Pode crer O blindado entrar na outra lá é só por Deus Se entrar já morreu todo mundo Caralho, esse casinho aqui, mano É, mano Falei pra vocês Dá pra fazer um RPG maneiro aqui, mano Você fica lá de detento É que aqui a gente saiu rápido, tá ligado Do presídio, mano Mas dá pra você ficar ao bom tempo, tá ligado E você vai ficar ao bom tempo Porque eu consegui sair Porque o cara Conheceu o guardinha de lá, pô Não sei como, tá ligado A gente saiu de boa de lá, velho Lógico, até porque a gente também tá gravando, né Ele tá mostrando pra vocês Como é que faz esse parado, eu acho Louca, não? O que que é? A vela não é louca, né, não? Maneiro, maneiro Mas só terminar de construir aí, tá ligado Bicho, vai ficar gigantesca, velho Caralho, essa outra favela aqui é grande, hein, velho Louco demais, né Será que você é só por aqui? Ah, é por aqui mesmo É, aqui mesmo Sei lá, bicho Tá tudo perdidão aqui, mano Caralho, também essa favela, velho Eita porra Essa é gigante, hein, velho Então, curtiu? Caralho, mano Aí, ó Pro blindar Sabia aí, ó Pro blindar Subindo, eu botou o murinho Pode crer Importante Esse carro Passa 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 Só não ser na mão desse pedreiro Ele tá dirigindo, né, mano Caralho Tipo, bora Vambora, gás Subi aqui na favelinha, mano Que porra, velho Ah, é isso aí, gás Eu acho que o servidor Tá ainda até o início, gás Todo Tá ligado? Todo problema Ou sugestão que vocês tiver Deixa no Discord dos caras, mano Porque os caras São novos Acho que não é muito Nesse ramo ainda Mas a ideia eu gostei, tá ligado? Um RP no presídio, mano Ali a gente conseguiu dar fuga Mas lógico que é muito mais difícil Aqui a gente só tá mostrando Como é que é o servidor O cara dá pra facilitar Porque eu acho que o cara aqui Deve ser o dono do servidor, tá ligado? Então ele tá mostrando pra vocês Como é que faz, mano Tá ligado? Como é que dá pra fazer as coisas Aqui no servidor Então, é o maior cheio Aí, ó Tá ali certo Pegando ventina, mano Aham É precisa não Mas não é botão, né Pra proteção Pra espantar mosquito Então Aí, ó Isso aí é pra dificultar A entrada do blindado Mas acho que não adianta tanto não Ali, ó Ali em cima ali da alagem Ali, ó Ali em cima da alagem Tô vendo só a pontinha Um pouquinho Calma aí, calma aí Desce aí Em cima daquela casa ali, ó Tem lá os armamentos nossos lá Ali na cadeira Cheguei também pra você ver Eita porra As armamentos Pega os armamentos lá pra nós Lá, Benner Aí, ó Carai Tem aqui o que? G36 aqui? Isso mesmo Pega pra nós os armamentos aí G36 ali, mano Carai, mano Pega o carcereiro não, mano Carai, mano É essa Olha essa porra aqui, mano Curtiu essa daí? Rapaz Tem até um pente Tá ligado? Amarradinho ali do lado Já Já pra passar na hora Continuar a troca Dá um shiri pra você ver Deixa eu ver aqui no meio do mato Eita porra, mano Curtiu? Curtiu? Carai, velho Segura o rajadão Segura o rajadão Olha isso, mano Ah Ah, bichinha da boa, hein Mano Essa cara Cê é louco, tio O massa, gás É que fica nas costas, ó Deixa eu passar aqui Rapaziada, é o seguinte Terminamos nosso RP A gente conseguiu fugir Só que eu voltei aqui E o servidor objetivo aqui É pra poder mostrar o servidor, tá ligado? Então a gente tá aqui pra mostrar um pouco Como é que é aqui dentro, ó Vou dar uma olhadinha pra vocês aqui melhor, ó Aqui dentro tem bastante sela, tá ligado? Dá pra botar muita gente, tá ligado, mano? Só que vai ter super lotação Essas coisas, tá ligado, ó Aqui é a sala de segurança do local, mano Olha só que massa Tem uma sala de segurança aqui Provavelmente tá trancado, né? Lógico Tá ligado, ó E tem vários selinhas aqui, mano Olha que massa, velho, tá ligado? Mano, eu gostei demais disso aqui, velho É uma paradinha diferente, tá ligado? Um mapinha de detento mesmo, tá ligado? Aqui tem essa parte aqui também, mano Tem umas paradas químicas, ó Deixa eu ver aqui qual que é a parte Hum, que porra é essa, mano? Aqui tem umas paradas da cadeia Tipo de praia solitária Ah, aqui É uma parada agora Só pra mim se vai terminar É, eu tenho aqui As paradas, papel e as paradas O que que faltaria Pra eu poder fazer a... Ó, você tá com pano E tá com metal quebrado Faltaria você amolar o ferro Na pedra que vem lá fora Já amolei Já amolou já Ah, e agora falta você Numa prensa que tem escondido Bem ali atrás Aonde seria? Só pra mim Vamos lá, guys, ó A gente, tá ligado? Pegou as paradas tudo Você quer saber Que eu quero ver A parada lá da faca É, deixa eu ver Mais alguma coisinha aqui Calma aí Deixa eu ver aqui, guys Calma aí, calma aí Vamos ver mais algumas coisas Que tem aqui, guys Calma aí É bom que vocês já vão Olhando aí Ver como é que é o servidor Tá ligado? É a sala de guerra Ah, pode ir Tem uma parada aqui Da lavanderia, ó Eita, lavanderia aqui, mano Caralho, tá bom Olha o tamanho desse lugar, mano Você é louco Presídio gigante, velho Ainda vai lá na solitária Caralho, mano E tem a solitária agora, mano Nossa, vamos ver como é que é A solitária aqui Se você fizer alguma merda Tá ligado? Cadê a solitária? Eita, velho Caralho É Abre uma dessa aí, mano Só pra mim ver Como é que seria É apertado, mano, aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Mano, vamos dar uma olhada A solitária A gente ficou dois aí dentro Nossa, mano Que isso, galera Pessoal, você tem que ficar aqui, mano Preso dentro da solitária, mano Isso aqui deve ser muito Cautosfóbico Cautosfóbico Pra quem é Cautosfóbico Tá ligado? Cautosfóbico Sei lá como é que é o nome, velho Caralho, velho Sensação bem tensa aqui, mano Brincadeira não, tio É, mano É tenso Caralho, mano Que louco, mano Tem até Caralho, é solitária, velho Vamos ver outra parte lá, guys Rapidinho Aí, guys Agora é o seguinte Depois que você junta tudo, ó É só vir aqui nessa prensa aqui Tá vendo a prensinha aqui, ó Tá uma prensa aqui Eu pego, boto aqui a parada Bom, guys Eu tava dando probleminha Porque meu inventário tava cheio, mano Agora vai dar certo Eu venho aqui, ó Aí, agora sim Agora eu venho aqui Vou produzir aqui a parada, tá ligado? Três panos e um negócio afiado Lá que eu afiei Você lembra, né? Aí eu venho aqui pra produzir Agora o que eu vou ver aqui, ó Vai ter uma faca, ó Você vai fazer outras brincadeiras Tá ligado? Ó, tô com uma faquinha, ó Venho aqui pra usar, mano Aí, no presídio, tio Aí, ó Agora, mano Caralho Daria errado isso aqui, hein Caralho Tá, porra, mano Pode crer Pode crer Ah, isso aqui, cara Isso aqui, aqui dentro da cadeia É uma arma do caralho, filho Cê é louco, mano Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi pra mostrando um servidor pra vocês aqui Tá ligado? Se vocês quiserem jogar Vai tá na descrição O discorte dos caras Apoie os caras lá Dá uma força Que vocês já entendem também de servidor Que eu acho os caras novato Mas a ideia é boa Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui, mano Tchau 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 Tchau